Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, tudo bem? Espero muito que sim. Embora esse ano a gente esteja enfrentando já alguns desafios, como também no ano de 2020, mas é nesses momentos de dificuldades que a gente tem que ser forte. E eu acredito em você. E estou aqui para te ajudar a superar esses desafios, aprender um pouco mais de matemática. Venha comigo. Correção das questões de 39 a 43 da avaliação diagnóstica de matemática do terceiro ano do ensino médio, onde eu estarei abordando os seguintes temas. Funções lineares, regra de três simples, função exponencial e trigonometria no triângulo retângulo. Uma aula para você que quer aprender muito, que quer revisar muitas habilidades. A primeira proposta é analisar esses gráficos e dizerem qual deles que a função f de x igual a x mais b, em que a é maior que zero e b é menor que zero está representada. Quando diz a maior que zero, na função a gente tem f de x igual a x mais b. O que determina se a função é crescente ou decrescente é o a. Se o a for positivo, maior que zero, a função é crescente. Então, no caso aqui, nós temos essa, que ela é uma função crescente, olha, subindo, né, a letra A. E nós temos também essas duas, a letra D e a letra E. Mas tem outra informação, o b é menor que zero. Na verdade, o que é b em uma função do primeiro grau? Você se lembra? B é o ponto de interseção do eixo y, sempre. Esse pontinho aqui, onde a reta intercepta o eixo y. Aqui, por exemplo, o b é menos dois. Então, o b é menor que zero. Aqui é menor que zero. Aqui já não é menor que zero. Então, não serve. Aqui é menor que zero, é menos dois. Então, a única que é crescente e o b é menor que zero é a letra A. Alternativa correta, letra A. A questão número 40 diz o seguinte. Em um jantar, Ana acendeu uma vela decorativa de 10 centímetros de altura na mesa e observou que, passados 36 minutos, a medida da altura dessa vela era 4 centímetros. Considerando que a queima dessa vela tem o mesmo ritmo do início até o final, o tempo tal que essa vela permanecerá acesa sem nenhuma intervenção será de quantos minutos? Essa questão a gente pode resolver por dois caminhos. Um deles é a regra de três simples, ferramenta muito importante na matemática. O outro deles, função do primeiro grau. Vou resolver para você por meio da regra de três simples, que serve para a gente resolver um mundão de coisas aí na matemática. Nós vamos organizar em duas grandezas, centímetros e minutos, tempo e comprimento. A vela tinha 10 centímetros de altura e voltou para 4 centímetros, então ela queimou 6 centímetros. Isso aconteceu em quanto tempo? Em 36 minutos. E a pergunta é a seguinte, para que a vela se queime toda, os 10 centímetros, quanto tempo será necessário? Não sei. Multiplicamos em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, aumenta a outra, 6x. 10 vezes 36, 360. x igual 360 sobre 6. x igual a 60. 60 minutos, uma hora, alternativa A. Agora vou resolver para você por meio de função. Aqui nós temos o tempo, e aqui nós temos a altura da vela. No tempo zero, quando não tinha passado tempo nenhum, a vela tinha 10 centímetros de altura. Quando tinha passado 36 minutos, a vela só tinha 4 centímetros de altura. Então ela vai diminuindo. Agora, quando é que ela chegou no zero? A nossa função aqui, a gente pega os pares ordenados, olha, x é igual a zero, y é igual a 10, x é igual a 36, y é igual a 4. Sempre assim, x é o primeiro, y é o segundo. Então, h de t ou y é igual a t mais b. a t, a vezes o tempo. h de t, altura, né, em função do tempo. Quando eu pegar esse ponto, a altura é 10. O tempo que teria passado é quanto? Zero. a t, zero t, zero tempo. Então, b vai ser igual a 10. Mas nem precisava fazer isso. Sempre, sempre, sempre o b é o ponto de corte do eixo y, o ponto onde o eixo y é interceptado. Agora eu preciso achar o a. Esse a aqui, olha, 4, porque eu estou pegando esse ponto onde o y é 4, ou seja, h de t, altura aqui. O b, eu já sei que é 10. Então, a t, a vezes 36, porque aqui o tempo é 36, mais 10. Assim, nós vamos ter 4 menos 10 igual 36a, menos 6 igual 36a, 36a igual menos 6, a igual menos 6 sobre 36. Simplifica, 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 a é igual menos 1 sexto. Achei o a, achei o b, eu monto aqui a fórmula. h de t agora vai ser quanto? a t. O a vale 1 sexto, então, sexto de t, o t sobre 6, mais b que é 10. Certinho. Agora eu quero o seguinte, nessa altura, a altura é 0. Aqui, 0 de altura e t. Nem sei quanto que é o t de comprimento, mas eu coloco a letrinha t, eu sei que a altura é 0. Então, eu vou lá e coloco aqui o 0, né? O t, eu não sei quanto que é, eu deixo aí. Isolando, t sobre 6, ele passa negativo, é igual a 10, t é igual a 60. Fechou, né? 41 é análise de gráfico, muito simples. 7 horas da manhã, 31%. Em qual desses gráficos que a gente acha 31% no set, que é o mais escuro? Nesse a gente acha, olha, 31%. E em outro aqui também, nesse a gente acha. Agora, 8 horas, 14%. Nesses gráficos aqui, olha, 8 horas, tá 31%. Então, não é nesse. 8 horas aqui é branco, 46%. Aqui, 8 horas que é branco, 14%. Então, o gráfico é da letra D, D de Dimas, né? Agora, 42. Função exponencial. Veja o seguinte, eu vou pegar esse ponto. As coordenadas dele é 0 e 0. E esse ponto, as coordenadas são 1 e 1. Venho aqui e substituo. A função está dita aqui, que é y igual a 2 elevado a x menos 1. Substituindo aqui o y de azul por 0 e o x de verdinho por 0. Vamos ver se dá certo. 2 elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. 1 menos 1 dá 0, dá certinho. Mas precisa dar certo para esse ponto também. No segundo caso, onde o x é 1 e o y é 1, eu coloco 1 aqui no lugar do y. E 2 elevado a 1. E vamos ver o que dá. 1 é igual a 2 elevado a 1, 2, menos 1 é 1 mesmo, é. Então, com certeza, é a letra A. Vou até fazer aqui a comprovação das demais para você ver que não é, né? No caso dessa aqui, vou tomar esse ponto, que o x é 1, o y é 2. Substituindo aqui, a gente vai ter 2 é igual a 2 elevado a 1, porque o x é 1. 2 menos 1. 2 é diferente de 2 menos 1. Dançou. Vamos à letra C. Vou tomar esse ponto aqui, que as coordenadas é 0 para o x, 2 para o y. 2 e 2 elevado a 0, porque o x é 0. Então, nós vamos ter 2 elevado a 0 é 1. 1 menos 1, não é 2, é diferente de 2, está fora. Letra D. x menos 1, y, 2. Então, 2 aqui, 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1 é 1 meio, né? Inverte a base. 1 meio menos 1 inteiro, menos 1 meio, né? Então, 2 é diferente de menos 1 meio. Está errado. Vou testar agora a última, tomar esse ponto aqui, olha. Menos 1 para o x, 1 para o y. Então, 1 no lugar do y, menos 1 no lugar do x. Nós vamos ter aqui 1 igual 2 elevado a menos 1, dá 1 meio. 1 meio menos 1 é quanto? 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Então, está errado. Assim, ficou constatado que a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à correção da última questão dessa videoaula, a de número 43, que aborda aqui o tema relações métricas no triângulo retângulo. E, na verdade, quais são as relações métricas no triângulo retângulo? São várias e é complicado para você memorizar. Então, vou trazer elas aqui, olha. A primeira delas é que H² é igual a M vezes N. M e N são essas projeções, esses pedacinhos aqui. Como não tem valor nem no M, nem no N, aqui não é conveniente. A segunda, B vezes C, é igual a A vezes H. Aqui está dando beleza, porque, olha, o B é o quê? É 100, nós temos. O C é oposto ao ângulo C, então é 75. E o A é oposto ao ângulo A, 125. A gente tem aqui o A, o B e o C, só falta o H. Então, é conveniente usar essa fórmula aqui. Nós vamos pegar B vezes C. Quanto que vale B? Vale 100. Quanto que vale C? 75. E isso precisa ser igual a H vezes A. O H é o que a gente procura, vezes o A, que vale 125. Eu uso fazer aqui por meio da simplificação. Simplifico por 25 ambos os lados. Aí vou ter 100, vou dividir aqui 75 por 25, que dá 3. Aqui, da mesma forma, vou dividir 125 por 25, que dá 5. Vou tornar, dividir ambos os lados da equação por 5. Assim, eu vou ter H sozinho, porque 5 dividido por 5 é 1, vezes H é H. E vou ter 100 dividido por 5 é 20, vezes 3, 60. Ou ainda você pode fazer 100 vezes 3, 300 dividido por 5, 60. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite. B de bons estudos. Meu caro aluno, minha cara aluna, eu deixo aqui pra você essa mensagem. Nesse tempo de pandemia é que a gente vê o quanto a educação é importante. Seja ela distância, seja ela presencial, mas o conhecimento é a chave para o desenvolvimento. Imagina você, nessa pandemia, se a gente tiver uma educação de má qualidade, nós vamos ter péssimos médicos, péssimos enfermeiros e enfermeiras, péssimos cientistas. E aí, como que fica? Então, pense nisso. Cada vez o mercado vai ficando mais exigente e você vai ter que se preparar melhor. E eu estou aqui para te ajudar nesse preparo. E foi por essa razão que eu trouxe a correção dessas questões aqui do CIMAV. São questões interessantes, abordam habilidades muito cobradas aí nas provas dos vestibulares e do Enem. Se você é um aluno ou uma aluna que pensa em termos de futuro, com certeza você vai acompanhar a resolução de todas essas questões. Eu aguardo por você. Basta clicar aqui no canto superior direito e assistir a próxima, ok? Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula e o aguardo para a próxima. Sucesso aí em seus estudos. Fique com Deus. Aqui é bom estudar, em que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.